Olá, pessoal! Vim gravar aqui pra vocês mais uma entrega. Esse jogo de banheiro oval, vermelho. Esse aqui vai pra Patrícia do Itaim Paulista, aqui de São Paulo, tá? Deixa eu passar as medidas pra vocês. Quanto que eu gastei de material pra tá fazendo, qual é a medida de cada um, tá? Pra vocês terem uma noção de quando alguém pedir um trabalho desse, vocês saberem qual é a quantidade de material que vai. Então, ó, pra esse jogo de banheiro oval, eu gastei um... 547 gramas. Então, aquele cone de 600 gramas dá pra vocês fazerem tranquilo, esse jogo. O valor dele aqui tá 12 reais, tá? Então, dá pra vocês fazerem tranquilo. A fita de cetim também, ela é baratinha, não é cara, tá? Então, ó, deu pra fazer três peças e ainda sobrou barbante. Aí, esse da tampa do vaso, ou do pé do vaso, ele foi 146 gramas. Esse aqui, da tampa, deixa eu virar assim, da tampa, é 218 gramas. E do chão, foi 182 gramas, tá? Então, comprando um cone daquele de 600 gramas, dá pra vocês fazer tranquilo esse jogo, tá? No total, ele ficou com uns 547. Então, pode aqui, na hora de medir todas as peças, pode dar uma diferença de 2 gramas a mais, 2 gramas a menos, chega até 4 gramas, mas acredito que não faça tanta diferença assim, tá? Esse foi o jogo de banheiro. Aí, tem esse aqui também, que é duas peças, que é só o corpinho da coruja, né? Sem os olhinhos, sem nada. Então, a moça pediu só duas peças. Então, é só a tampa do vaso e o tapete. O tapete, deixa eu ver qual a largura dele. O tapete ficou com 51 centímetros de largura por 55 de altura. Agora, gastei 262 gramas, tá? 262 gramas. Aí, a tampa do vaso. Deixa eu ver se tá certo aqui. A tampa do vaso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu gastei 300 gramas. Ele tem 50 de largura por 56 de altura, tá? No total, 557 gramas. Certo? E pode, como eu falei pra vocês, pode dar um errinho de 2 gramas a menos, a mais, 4 ou 3, tá certo? Então, menina, essas foram as pecinhas que eu fiz essa semana. Semana passada e algumas eu terminei, esse vermelho eu terminei, acho que faz uns 2 dias. Eu vou entregar ele hoje pra Vanessa do Itaim Paulista e pra Patrícia do Itaim Paulista também. Elas vão pegar aqui perto da minha casa, aqui em Guaianazes. Tá bom? Então, essas aí são as pecinhas que eu fiz. Espero que vocês gostem. Quem quiser encomenda, é só me mandar pelo meu e-mail. E vou tá enviando pelo correio, tá bom? Obrigada. Tenha aí um bom dia, que eu estou gravando agora pela manhã. À tarde, eu vou estar fazendo as entregas. Tá bom? Tenha uma boa tarde, bom dia. Quem estiver vendo à tarde, né? Ou à noite também, uma boa noite pra quem for ver também. Então, até mais. Tchau. 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 Obrigado.